Vamos prestigiar o show de chafa Joga a mãozinha pra cima aí É o Passat na tua cabeça É o Passat na tua cabeça Muito Passat na tua cabeça Na tua cabeça Joga a mãozinha pra cima aí É o Passat na tua cabeça É o Passat na tua cabeça É o Passat na tua cabeça Pega a fuga e fala que dão Pega a luz que a chavada vai rolar Pega a luz que a chavada vai rolar Vai rolar, vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar, vai rolar A partida tá pegando a fuga Tá pegando a fuga Pega a fuga Vamos juntar A alma retornou Chegou a hora da chavada pra você Espalha o Passat na tua cabeça Joga a mãozinha pra cima aí A alma retornou A alma retornou Toma, 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 toma Jési, baby A alma retornou Bola, bala, 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 bala Jési